E aí que foi passar. Tá sendo gravado, pai. Grava aí, o jeito que você grava é mais da hora. É porque eu gravo no Play 4 mesmo, mas depois eu baixo no celular. Eita porra. Galgamos muito, velho. Oh, bravo! Não, de novo! Aff! Você se carregou total, hein? E aí, meu irmão! Não, velho! Grava isso, mano. Grava isso pra cara aí e coloca no grupo lá. Coloca no grupo pra cara. Vai, cara. Com certeza vai.